A CIDADE NO BRASIL 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 O projeto que eu vou apresentar ao povo brasileiro tenta um acordo entre os interesses de quem trabalha que é a quem eu sirvo O meu patrão é o interesse da classe trabalhadora Porém, eu não excluo, pelo contrário eu sei que o melhor interesse da classe trabalhadora passa pelo prestígio de quem produz do empresariado nacional, da empresa nacional enfim, de uma estratégia que tente achar essa conciliação entre os interesses de quem trabalha com os interesses de quem produz. No adjetivo, muito desmoralizado, muito corrompido também no Brasil, está aí um campo de centro-esquerda. Portanto, eu vou buscar que a minha aliança se assente numa ampla, quanto possível, aliança de centro-esquerda. Vou fazer um rápido intervalo e dentro de um minuto voltamos com o pré-candidato do PDT, a presidência Ciro Gomes. Legenda Adriana Zanotto